Vanderlei Carpes Machado foi a júri popular no Fórum da Comarca de Barracão, em plenário, com poucos participantes. Na acusação, atuou o promotor de justiça Felipe Lira da Cunha. Na defesa, as advogadas Gisele Arali Leite Saboia e Maressa Moraes Salles Vieira. A sessão foi presidida pelo juiz de direito Rodrigo Ribeiro. O réu foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de homicídio com agravantes de motivo fútil e a traição. Por emboscada ou mediante dissimulação, conforme o Código Penal. O crime foi em novembro de 2020. Adair Souza dos Santos foi encontrado morto em uma estrada de terra no interior de Barracão. Nove meses depois, Vanderlei foi preso no interior de Flor da Serra, suspeito pelo crime. Após nove horas de julgamento, o juiz leu a sentença. Vanderlei foi condenado a 14 anos e três meses de prisão pelo crime de homicídio. Da sala de júri, ele foi encaminhado à penitenciária de Francisco Beltrão para cumprir a pena inicialmente em regime fechado.